Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui hoje com mais esse vídeo e hoje eu vou estar falando sobre o carburador Weber 460 Ele é uma escolha popular para os entusiastas do Gol Quadrado com o motor CHT Oferecendo um equilíbrio entre desempenho e economia Este guia que eu vou estar apresentando hoje, detalhado, irá acompanhá-lo passo a passo no processo de ajuste Garantindo que você possa extrair o máximo do seu motor Então, neste vídeo galera, sejam todos bem-vindos a cada um de vocês Vocês vão aprender hoje comigo a ter um carro equilibrado, um carro econômico E primeiro o passo a passo de tudo que você tem que fazer para você ter um carburador regulado Um carburador que possa te atender de acordo com a sua necessidade Sem que dê falta, sem que dê problema Muitas das vezes a pessoa fala, ah o carburador Weber não é bom Ah o carburador Weber só dá muita dor de cabeça, ah não sei o que Então galera, praticamente não seria, em alguns casos, o carburador em si Mas os demais peças em conjunto, que as vezes apresentam falha Como muitas pessoas já tem sisma, o carburador acaba levando o carburador como o culpado de tudo E as vezes nem é, pode ser um cabo de vela, pode ser uma bobina, pode ser o módulo de ignição Então nesse vídeo você vai ter um guia completo de como você possa ter esse carro em funcionamento Você sabe que o meu fase 18 com litro né, foi a flauta B17 trocada com o gicle 97 na ponta Então galera, essa mudança me proporcionou essa economia, tá? Já que o motor já tinha feito recentemente, velas novas, cabos, bobina E isso deu nessa equilibrada no Gol, né, CHT Então vocês vão poder acompanhar O primeiro passo pra gente trabalhar nesse carro galera, é as ferramentas Ou seja, material necessário você precisa da chave de fenda Chave de boca né Um manômetro de vácuo Jogo de gicle, filtro de ar novo né, se necessário No caso, o manômetro, como a gente sabe que o manômetro é uma peça que mede a medição Você pode estar usando aí o retorno né, do desborbulhador que é a mesma coisa, tá? Qualquer pressão que causa no carburador O desborbulhador é responsável de fazer o retorno para o tanque através dessa mangueira Então, apenas o desborbulhador substitui aí o manômetro de vácuo né Caso de qualquer pressão né No sistema, o desborbulhador é responsável de devolver o combustível para o tanque Bacana? Então vamos aí Para dar continuidade galera, o nosso vídeo O primeiro, o segundo passo né É a verificação de vazamento Ou seja, antes de iniciar galera, qualquer ajuste né É crucial garantir que não há vazamento de combustível ou ar Isso pode afetar o desempenho do carburador Limpeza, certifique-se de que o carburador seja limpo né Você tem que limpar o carburador Caso você suspeita que ele está sujo né Partícula de sujeira pode obstruir os jatos e causar problemas na regulagem Um ponto muito importante antes de toda a linha de combustível Quando você pega um carro usado Você não sabe o histórico do carro né Talvez você comprou ali na... De última hora aquele carro Mas não perguntou como é que estava a situação do tanque Você vê que o seu carro está causando muito problema O primeiro passo, remova o tanque de combustível tá Limpe todo o tanque tá Não tem jeito Esse meu galera, antes de eu montar a linha de combustível Foi preciso tirar o tanque, lavar Porque ele estava sem combustível né Rodando no kit gás Então a gente não poderia já instalar o carburador de primeira Já colocar combustível e dar continuidade Porque certamente né Iria causar vários entupimentos Então ia ser uma dor de cabeça A maioria dos problemas é causado por isso né A falta de limpeza nos componentes que vem na linha de combustível Ou seja, o tanque sujo Aí vem sujeira né Que a boia A boia não, perdão A bomba né, de combustível Ela é responsável de trazer o combustível né Então vai entupindo a bomba O diafragma da bomba Consequentemente vai entupindo aqui o filtro Aí depois passa para o carburador Entope a ciclagem O meu com a limpeza Ele já está entupindo né Imagina se eu não tivesse limpado né Então é necessário que você verifique né Todos os filtros, limpeza Filtro de ar também é muito importante Tá Nunca deixe passar despercebido filtro de ar Num conjunto que interliga carburador e filtro né Então É necessário você verificar isso aqui também No caso aqui galera Nesse guia completo Você vai poder acompanhar também o que A linha de combustível A gente está usando com a mangueira Silicone Não é o correto tá Eu já usei Eu comecei fiz a minha instalação com ela Detalhe Não seria né Essa mangueira apropriada tá Eu vou substituir Eu usei ela muitos anos antigamente Quando eu comprei o Gol Usei parece que dois anos e pouco né Depois a gente passou por kit gás Ela ficou desativada e ressecou Então acabou tudo Eu comprei novamente Achando que seria ideal Por não ter o conhecimento Até um inscrito no canal me alertou né Essa mangueira não é ideal para combustível Tá Ainda falei que já tinha usado ela muitos anos e tal Mas não é o correto A gente tem que reconhecer Que está errado Então A linha de combustível Primeiramente tem que ser mangueiras excelentes Tá Para você não ter Problema né De ressecamento Nas mangueiras Enfim No momento A mangueira boa Que estão sendo utilizadas É a Balflex Né Eu esqueci o nome aí Eu preciso comprar né Para refazer essa linha de combustível Logo eu vou estar fazendo A questão é que a gente ainda está Travado né Como eu falei ontem no último vídeo O projeto Mas assim galera Vocês vão Trocar Fazer a linha de combustível certinho Tá E fazer a limpeza no tanque E assim você pode dar continuidade aí A Preparação do carburador Tá Você comprou um carburador novo Gente muitas das vezes né O carburador Mekar Muitas das vezes o carburador Mekar Eu falo porque Eu já passei galera A experiência aqui neste canal Sobre o carburador Mekar Muitas das vezes as pessoas não vão concordar comigo Mas foi a minha experiência né A minha vivência com o carburador da Mekar Eu comprei um carburador novo Novo 850 reais Carburador lacrado na caixa Tá Vim Instalei ele aqui em 2022 Se eu não estiver aqui Equivocado Foi logo quando eu comecei o canal Não foi 2000 Início de 2000 Isso Final de 2022 né Final de 2022 Eu coloquei o carburador Mekar A giclagem galera Do carburador Mekar Não tem Numerações Ou seja Um exemplo Vou dar um exemplo aqui Para você entender O carburador da Mekar Ele não tem por exemplo Flauta né A flauta dele é lisa Então não tem por exemplo Ah na ponta aqui Na ponta aqui Giclei 90 e 107 Por exemplo Não tem numeração Não tem flauta É tudo A flauta é lisa Não tem numeração Você não sabe qual é a giclagem Que você está usando Não dá regulagem Não dá regulagem Tá Ah mas Você está mentindo Ah meu Deus Regulagem Bebe muito combustível Não dá regulagem O carro acelerado Tá É um carburador Parece que foi feito assim Por fazer Entendeu Não gostei Giclei Tudo Fora de padrão Novo né Lacrado Vem na caixa Precisei embalar Voltei a nota fiscal De novo Fui na loja Devolvi Aí fui a procura Do Weber 460 Que esse sim galera Weber 460 Né 21 23 Ou 21 22 Tá Esses sim São os melhores Carburadores Tá Já existentes Aqui no mercado Você vê que é difícil Comprar ele Original Tá Hoje só compra Assim original Recondicionado Como é o caso Desse aqui Que me proporciona 18 com litro Tá E aí É essa história Então Depois de ter feito Todos os ajustes Limpeza do tanque Cliente de combustível Filtro Limpeza do filtro de ar Troca sempre o filtro de ar Por um novo Né Filtro de combustível Também Tá É bom Você correr atrás Para poder Melhorar isso aí Cada vez mais Fez a instalação Do carburador Né Colocou no lugar Você vai vir aqui Fazer os parafusos Colocar as juntas Que tem né Essas aqui São as juntas Esse aqui É uma junta De cima do braquilite Tem que ter o braquilite Tá Para evitar A temperatura Do coletor De admissão Diretamente No carburador Então o braquilite É responsável Por dissipar Esse calor Tá E Separar Né Esse calor Do carburador Tá Então Eu imagino Você fica aqui Direto de cima E Dava Uma temperatura Altíssima Né Então Tem essas juntas Você coloca Né E aí galera E aí você vai Né Fazer toda a instalação Ligar as mangueiras Tudo certinho Vamos aí Parafusos de mistura Né A gente tem que deixar O que Você Deixa o carro aquecer Um pouco Durante Uns Dez minutos Tá Dez minutos A quinze Né Já é o suficiente Tá E você vai Né Pegar o parafuso Da mistura Já tem até vídeo No canal aí Né Ajustar O parafuso Da mistura Ele fica Na base Do 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 carburador Aqui Logo aqui Ó Aqui já tem a entrada Por exemplo De combustível Lá dentro do braquilite Aqui né Então o parafuso Seria esse aqui Ele fica bem escondidinho Né Ele é isso aí galera Ó Ele fica escondido Aí vocês vão pegar Fazer o que Começa ajustando Ali o parafuso De mistura Você tem que girar Lentamente Até alcançar A rotação mais alta E estável Do motor Tá Então você vai fazer o que Você vai afundar O parafuso todo No sentido horário Tá Aí quando o carro Começa A dar aquela trepidação Você vai voltar lentamente No sentido anti-horário Tá Eu já expliquei isso aqui No canal Quando você vê Que o carro parou De trepidar Ficou Estável E aquela rotação Da correia Passando assim Lentamente Aquela Corrida Lentamente Sem o carro tremer Está no ponto Da mistura de ar E combustível Correto Aí você deixa Aí você vai acelerar Gradativamente Não acelerar Bruscamente E acelerando Bem lentamente Até você ver Subindo o giro Aí você vai vir No parafuso De A mistura Da borboleta Perdão No parafuso De ajuste Da borboleta Para garantir Que a marcha lenta Esteja em torno De 800 a 900 RPM Nesses gols quadrados Galera O ideal É você colocar ele No 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 50 RPM Aqui ó Ele vai um giro De 950 Tá 950 Mais ou menos 50 RPM Então Você vai vir Deixar ele No ponto 12 Igual eu deixei Este meu Aí você vai ver A regulagem Perfeita Tá Aí você vai Acelerando E quando ele Subiu o giro Vuuu Aí você vê Que deu aquela rasgada Aí você vai Você dá Acelerada Inicial Tá Depois você Volta Deixa ele desacelerar E agora você inicia A aceleração Vuuu Vuuu E assim por diante Tá Nós temos aqui A regulagem De abertura Do segundo estágio Ou seja A sincronização Do segundo estágio Ela deve abrir Suavemente Após o primeiro estágio Ou seja Alcançar ali Cerca de 50% De abertura Isso garante Galera Que o motor Receba a mistura Correta de ar e combustível Evitando afogamento Ou falta de potência Tá Então Aqui você vai Vim Deixar A cápsula Que já Padrão Nessa regulagem Aqui ó Tem uma regulagem Aqui num parafuso Aqui Quando você Tem um carburador Tem um parafusinho Aqui ó E abaixo Dessa chapa Aqui tem um parafuso Você deixa Bem abaixo Isso vai dar Para você Observar Mas aqui galera Aqui ó Tá vendo Essa peça aqui Tá vendo Aqui ó A ponta do parafuso Aqui tá vendo Tem um parafusinho Bem aqui ó Aí ó Aí você vai ajustar Ele Deixar ele Nessa metade Aqui Para quando você Acelerar Que ele der Meia Ele der 50% Ele vai abrir O segundo estágio Tá E se você Andar de carro Com o carro De boa Ele vai economizando Combustível Sem abrir O segundo estágio Quando você Precisar de força Você acelera Aí dá 50% Aqui no primeiro estágio Aí com 50% Aí vai abrir O segundo Passou de 50% Vai abrir o segundo Aí vai ter mais força No carro Então Geralmente você quer ir Tranquilo Economizando combustível Vai só com o primeiro estágio Assim com o pé leve Aí você vai economizando Então é dessa forma Que vai sendo os ajustes Então aqui Tem um parafusinho Você deixa ele bem Estabilizado Se afundar demais Ele vai ficar mais Para lá Entendeu Aí vai demorar um pouquinho Então você Ajusta ele em 50% Em 50% Quando aqui der 50% Ele já Pega aqui E faz a Abertura corretamente Tá Acho que deu para você entender Então esse é o parafuso De ajuste Do segundo estágio Tá Isso aqui é onde é que você ajusta A altura Não sei se vai dar para vocês ver Galera Mas é Tá vendo aqui Não sei se está dando para você A ponta É a pontinha do parafuso Aqui ó Nessa base Aqui você vai ver Depois dessa porca aqui Saltou aqui Isso aqui galera Tem que ser regulado Com o carburador fora Tá Você deixa aí Uma altura bacana Se você deixar muito abaixado Ele vai ficar Já abrindo o segundo estágio Logo Isso é ruim Então após galera O ajuste Então após o ajuste Do Então depois do ajuste Você vai acelerar o motor rapidamente Observar a resposta Deve haver uma transição suave Sem exagero Ou seja Você vai ver Depois você regulou O motor Você vai acelerar O carro E ele não pode falhar De forma alguma E aí galera Você vai verificar Fazer o ajuste Acelerar o motor E ver se ele está Sem engasgo Fazer aquela aceleração E ver Como ficou O desempenho E assim por diante Então a verificação final Nós temos aqui O teste de estrada É como eu falo aqui no canal Todo teste galera Toda Modificação do carburador Ou seja Ajuste Trocas E alguma peça Você tem que sair para a estrada Não tem jeito Para poder fazer um teste E verificar O desempenho do carro Em diferentes condições Ou seja Subida Aquela aceleração Rápida Você tem que dar Tipo assim Sai de 0 a 100 Voltar em 100 Você subir Para 120 Ver a estabilidade do carro Como está desempenhando Se vai dar falta Ou seja Sai de 80 E ir para 120 Também E assim por diante Porque aí você vai ter Você vai verificar O tempo de resposta Do veículo Ou seja Você vai de 50 Caindo por hora Você passa para 100 E vê se o carro Está subindo Giro muito rápido E E a revisão Dos ajustes Se necessário Faça pequenos ajustes Com base No 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 comportamento Do carro Durante o teste Ou seja Você vai Fazer os testes Da estrada Como eu falei Caso você ver Que não dá conta O carro ainda está ruim Aí você volta E faz todos os ajustes Provavelmente Nós temos aqui Galera Dica De manutenção regular Ou seja Limpeza também Regular Ou seja Manter o carburador limpo Para evitar os entupimentos E manter o bom funcionamento Do motor Verificação periódica É importante também Você verificar Regularmente As condições Dos gicleios Parafuso Que é o da mistura E o estado geral Do carburador Com um certo tempo Ou uma certa idade Você fazer uma manutenção Nele é recomendável Também Para que Você tenha Bons resultados E economia Então a conclusão Nesse guia Completo Você pode ajustar O seu carburador Da VEB460 No seu Gol Quadrado CHT de maneira eficaz Garantindo desempenho Otimizado E uma experiência Galera De condução Mais prazerosa Ou seja Você deve se lembrar Também Que os ajustes Preciso Pode requerer paciência Prática Mas o resultado Valerá a pena Ou seja Você tem que ter um pouco De paciência Até você conseguir O acerto fino Como eu fiz Nesse aqui Então Como eu já tenho Uma certa experiência Eu mesmo faço Com cuidado Às vezes Dá errado Eu volto Fazer outra modificação E assim por diante A gente pega Aquele costume E aí A gente tem 100% de resultado E aproveita bastante O nosso combustível Com rendimento Muito maior Que é igual Esse carro Faz 18 com litro Você vê que Isso é coisa Às vezes inacreditável Mas funciona Funciona sim Muito bacana Carro econômico Aqui mesmo Aqui mesmo tem Baixíssimo combustível Aqui nesse Nesse carro E eu estou rodando Tranquilo E é isso galera Então Também não pode esquecer Galera Os ciclês De ar e combustível Só voltando aqui Você tem que ver Também o tempo De uso dele Otimizar também Os ciclês Como eu fiz Aqueles Para a economia Ficou muito bom E fazer O objetivo Alcançar a mistura Ideal Para o tipo De condução Que você faz Se você quer Um carro mais Econômico Um ciclês mais baixo Um carro mais rápido Um ciclês mais alto Bacana Até o próximo vídeo Ficou um pouquinho longo Mas acho que deu Para passar uma visão Em geral De como é Ter um carburador ajustado E fazendo todas Essas modificações Você vai ter desempenho Nunca se esquecer Também do conjunto De invenção E também O carburador necessita Porque velas boas Tem combustão E queima melhor Com as velas excelentes Bacana Até o próximo vídeo Grande abraço Muito obrigado A todos que nos assistiram E até o próximo vídeo Tchau, tchau